um vinhático é uma árvore acabou estrangulando a outra e matou a outra era para vocês virem e ela foi contorcendo espremendo igual a cobra espremeu a outra cameleira mata pau conforme os guias paulinho e ronaldo é mesmo né em pé com aquela na vertical ali né é aí a outra não aguenta a pressão perde a respiração e morre morre por sufocamento oi 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 e aí oi 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 Rastro de onça Nunca vi rastro de cobra, nem coru de lobisomem, se correr o bicho pegue, se ficar o bicho esconde. Outra árvore, outra árvore que foi sufocada, terrivelmente sufocada por outra. Aquele ali é um pau de óleo? Não vai. Aí, só que a árvore tem um troco mais baixo, um galho. Sim. Ó. Ó. Tchau.